É aquela criatura de ontem que matou a gente toda hora. É aquela que fica soltando aquelas áreas roxas e vermelhas e tal, verde. Marcio, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Tu já colocou teus pontos de atributo, cara? Já, peraí, peraí. Eu ainda não. Guilherme Amorim, muito obrigado pelo superchat. Grande filme, a gente abençoe a grande mente. Sempre acompanhando o seu canal. Muito obrigado, Guilherme. Deus te abençoe sempre, meu querido. Gosto isso. Tá sem, mano. Oi. Vem aqui nesse NPC aqui, que eu tô aqui. Não, não é nesse não, tá, gente? Não é atacar esse NPC não, viu? Tinha duas quests lá na entrada da plataforma. Eu peguei. Oi. Vem aqui nesse NPC aqui, que eu tô de frente, ele. Tem, eu já cliquei nele. Tem no teste, aí, ó. Tem uma missão que o NPC dá, tá ligado? Depois que a gente sai... Peraí, 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 The Games, fala. Depois que a gente sai de lá do Boas Lages, eu vou voltar aqui e vou entrar aqui pra ver. Porque eu lembro que quando eu formava aqui, eu entrava nesse lugar e pegava uma quest lá, tá ligado? Lá dentro. Era uma quest diária, dava item full. É, a gente pode tentar. Inclusive, lá naquele NPC do Unreleixo, tinham outros NPCs, tinham outras regiões pra explorar, né? Mas aqui, cara, é nível 85, aqui é nível 85, velho. Mas o próximo era 90, né? O Destruction. 9 e 3. 9 e 3, né? A gente pode tentar ir lá, ver o que é que tem lá. Seeds of Destruction, né? Enfim, gente, vamos focar aqui. Quando a gente sair do Boas, a gente vê onde a gente vai entrar. Clica pra todo mundo logo antes de entrar, a regra do Boas Lages. É, eu sou um pouco baixo, gente, meu áudio. Desculpa. Você que vê isso depois. Porra, cadê? Cadê a porra do negócio pra... Gente, sai de cima do NPC? Não tô nem conseguindo pegar. Reginaldo... Agora, se não der nenhum item... Ah, quando ela morre, aparece um canhão. Porrada no canhão. Porrada no canhão. Quando ela morreu. Um canhão gigante. Usa tudo o castinho nele. Galera, quem tiver nobles, dê nobles em você mesmo, né? Ah, todo mundo tem nobles. Quem já fez a Quest 1, até o level 100, todo mundo tem o seu nobles. Mas precisa de Spirit Ori. Quem tá com o Spirit Ori, dá nobles em si mesmo. Pra dar nobles em si mesmo, ou em alguém, tem que pegar o Tarket. Geralmente, não vai dar tempo agora. Mas uma dica. Crie uma macro barra target com o seu nick e com a skill de nobles. Pra tu não ter que ficar pegando o teu target e ir dando nobles pra si mesmo. Minha PT tá toda de nobles já. Ótimo, beleza. Vamos entrar. Bom, pessoal. Aqui não tem jeito não. Aqui a gente morre mesmo. Só pra avisar, então... Ela não é difícil de matar. O negócio é quando ela acerta em pé com o menino. É pra deitar. Tem que ir lá você ficar esperto também, viu? Tem que parar de bater na hora lá. É, podem ir lá os dois Tanks. Ficar lá uma grana, outra grana. Porque se um ficar perto de morrer, a outra usa água. Deixa ela confusa. Eu posso erguê-la. Pode. Podem ir os dois. Se ela tiver. Obrigado, Dart. Bem-vindo aí. Vem lá, gente. Existe uma mecânica bem simples. Se ela for dar o hit kill, é só a pessoa parar de bater na pessoa que ela tá correndo atrás. E o riso ou alguém dar o bar hit. Aí ele vai ficar vulnerável e não vai morrer. Isso. Vem, gente. Vamos embora. Todo mundo. Quase tem uma... Gente, temos dois Tanks. Se um morrer, o outro segura. Bora. Não vai morrer os dois, não. Podem começar. Aura. Ative a aura e fica dando agro. Podem bater nela. Com a aura ativada já. Aqui tem que tirar um pouco do zoom. Já tô pronto pra clicar pra correr. Tá entrando debuff. Ela vai começar a correr quando... Ó, essa aurazinha azul... É também alguma coisa dela que é bom afastar. Não fica dentro da aura azul. Eu acho que é pra ficar dentro. É o target nela. Não, não, sei lá. Não. É, é o target. É o target. É o target. Não, o target é o amarelo, gente. Não, não é. É o amarelo. É o amarelo. O azul, ela... É um debuff que ela dá. Alguma coisa. Esqueci agora. Ó, a castanha ali, ó. Olha o agro. É aqui na marca, ó. Ó. Tá vendo, ó. Mas é bem rápido. Ela... Ela tá... Ó, matou meu... Meu bicho. Fica da rapariga. Já já some, ó. Azulzinho. Deus, eles quer uma dica útil? Tenta... Tenta deixar ela no centro. Porque quando ela solta aquela skill que fica a área roxa, não dá tempo pra todo mundo correr. Enchi ela de debuff. Essa é a hora, né? Ela tá... Tá entrando tudo os debuff do... Ou do Summon. Se eu puder. Cara, que ela não é level alto não. Ela é 85, gente. Então entra os debuff tudinho. Minha do Neko tá entrando. Agora ela vai começar a ficar louca. Ó, 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 ó. Furious. Afasta. Viu a mensagem na tela? Todo mundo viu? Sim. Para de atacar. Pronto. Volta a atacar. Ela... Ela vai dar um hit forte. Ela avisou. Tô puta pra caralho. Ela prepara um golpe que é mais forte. Podem bater. Bato, bato. Ela é rapidinha. Tem uma coisa na cabeça dela lá. Opa. Opa. Red. Ó, ela vai dar agora reflect. Achei? Reflect? Não, não. Rapaz, ela não usou reflect nenhuma vez, né? Todo mundo fora do roxo. Sai da hora roxa. Sai da hora roxa. Sai do roxo. É pro verde. É pro verde. É pro verde. O outro sumô ali que puder colocar o totem, ele absorve o dano. Sai da roxa. Às vezes é mais fácil sair da roxa pra dentro do ciclo. Cara, não é muito grande. Cara, ela dá um debuff. Só mega pepe. Não. Ela tem um resumo, filha, que ela não botou ainda. Vai ter um estudante. Calma, cara. Vocês ficam falgados. Calma cada vez. Ela não usou ainda o reflect nenhuma vez, velho. Erupção. Ela vai usar outra habilidade. Afasta. Um pouquinho. Pronto. Pode voltar a bater. Quando vem a mensagenzinha dela. Ó, essa erupção aí dá dano que sai o caralho. Caralho, eu tô morrendo aqui, velho. Cadê o Healer? Calma. Morreu. A gente sabe aí, mas que morreu. Quando ela solta a erupção. Quando ela fala erupção, não sei o que. É que ela vai jogar aquele tipo um veneno roxo do céu. Vai morrer um monte de gente. Que pega em todo mundo. Não tem como morrer. A Sarah tá sem mana. O Zyris tem que ligar quando ela estiver morrendo. Pra regenerar a mana da galera. Pra poder bater no canhão. Certo? No canhão. Dá porrada no canhão. Olha o meu HP aí, pessoal. Dá a minha PT aqui. Olha o DG. O X de morto. Mas eu também tô maior. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Opa. Powerful Illuminate Blue. Ela vai fazer o que agora? Calma. A faixa que ela tá usando skill. A área verde. Fica no verde, gente. Fica no verde. Não vai pro vermelho lá fora, não. Fica no verde. Reflect Protect. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate o protagonista. Não morre. Não morre. Mas ela deixa com um de vida. Protagonista tá no maco, não é? É, eu tô em duas telas, né? Ah, tá. Ah, beleza. Pode irritar. Pode bater, galera. É, vai aparecer agora o canhão. Todo mundo porrada no canhão quando ela morrer. Esse canhão tem que carregar 100% pra ter chance de vir item. Aí. Calma. Não morri dessa vez, hein? Canhão, canhão, canhão. Canhão, canhão. Bate, bate. Bate no canhão. Ele não começou, não. Já não tá. Não, não comeu pra ir ao target, não. Já, já. Aí, ó. Dois. Morri. Um. E morri também. Agora, agora, agora. Morri também. Todas as skills aqui no canhão, ó. Morri, porra. Morri, porra. Ó, tem que chegar 100%. Tem que chegar 100%. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Deixa o... 15 segundos. Vai, vai. Dá sim, tranquilo, ó. 60, 60, 80, 92. E... Tem que segurar. Segura, 100. Não deixa baixar. A gente chegou a 90 e poucos por zero outra vez. Depois baixou. Se parar de bater, zero isso aí. Dois, um. Nossa. Uhul. E se cai algum item agora, né? Essa coisa a gente conseguiu, viu? Porque não apareceu a Cinematic. É porque na verdade, não é a gente que mata ela. Nada. É o canhão. É o canhão que mata. Entendeu? Agora, 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 só uma pergunta. O que aconteceu que eu morri ali? Depois que a gente tinha vencido ela. Ela deu um debuff aqui com a sua medida por cima. Tá, com sangramento. E se cair item, tem deixo... Ninguém clica nada. Ninguém clica em nada. Não escutei barulho de nada. Eu não ganhei nem... Meu cara não ganha nem XP, morto. É. Gente, tá aparecendo a mensagem aqui, ó. Vitality aplicado mais 300%... Sim. Mais 13 de bônus. Apareceu pra vocês? Aham. Então, esse boy, se ele não dá item, ele enche o Vitality. Ele enche o Vitality. Ele dá full Vitality, essa porra aí. Eu acho que... Olha só. O Gratito, ele dá o item sim, ó. O item no clan aí, ó. Dá uma olhada.